O amor me faz cantar como um francês. Essa é a próxima canção que a gente vai ouvir do programa Trecento, do Música Antiga da UF. E a canção faz parte do manuscrito Codex Rossi, do século XIV. Importante manuscrito com belíssimas monodias. Então, aproveitem a execução de Amor me faz cantar a la Francesca. Amor me faz cantar Amor me faz cantar a la Francesca. Amor me faz cantar a la Francesca. Amor me faz cantar Amém. 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 Amém.